Uma situação assim meio que inusitada e chocante, né? Porque quando você contrata um serviço como esse, o que você espera no mínimo é segurança e bom senso de quem você contratou pra que essa bolsa chegue em casa. Foi o que aconteceu com essa cliente, o cliente tá aqui até o meu lado, decidiu conversar conosco aqui pra contar o que aconteceu. A senhora não tava com a bolsa, solicitou esse motorista por aplicativo pra que ele levasse a bolsa até a senhora. Só que ele simplesmente no meio do caminho disse, epa, vou embora com a bolsa. E acabou levando sua bolsa com dinheiro dentro, não é isso? Como é que aconteceu? Boa noite. Boa noite. Pois é, minha sobrinha chamou o aplicativo pra mim e aí, assim que ele saiu, ele me falou assim, ó, ele tá indo. Aí eu fiquei lá fora esperando. Ele chegou na Avenida Rio Verde, finalizou a corrida, mas não me entregou, meus pertences, não chegou até no destino que era pra mim. E essa bolsa tava onde? Explica melhor. Essa bolsa tava num outro local e a sua sobrinha mandou a bolsa pelo aplicativo pra levar até a senhora. Sim. Tava no Estrela da Alva e eu estava no setor dos Afonso. Era pra chegar no setor dos Afonso, mas não chegou. Como é que a senhora viu que ele tinha cancelado essa corrida? A senhora tava acompanhando em tempo real? Não, eu não estava porque não foi o que chamei. Mas ele chegou na Avenida Rio Verde. Quando chegou na Avenida Rio Verde, ele finalizou a corrida. Mas aí foi embora com meus pertences. Tinha quanto na bolsa? Mais ou menos 400. A senhora ficou chocada, né? Porque a senhora esperava que chegasse em casa a bolsa. Era o dinheiro do meu... Eu começo com um espetinho, né? Aí era o dinheiro do meu troco. Tinha troco lá, tinha... E aí eu fiquei perdida. Eu não tinha troco pra fazer. Os clientes. Agora, minha irmã, você vê hoje aqui na delegacia, fica assim, a gente fica chocada e com a sensação de revolta, né? Totalmente. Não sabe nem o que fazer agora. Minha bolsa eu não recupero. Nem o dinheiro? Nem o dinheiro. Eu vou ficar no prejuízo? Olha, ela tá aqui, mandando, naturalmente revoltar. Deixa eu começar com o advogado. Tá. O advogado tá aqui ao meu lado. Eu quero até mostrar aqui, ó. Tô com a vítima. O Jotinha vai mostrar. A vítima aqui ao meu lado. O advogado dela tá aqui ao meu lado. E nós já estamos também com o pessoal da GCM aqui do lado. E você de casa vai entender daqui a pouquinho por que a GCM tá conosco aqui. Viu, Manuela? Porque a história é muito mais comprida do que você possa imaginar. É mais enrolada. Daqui a pouquinho nós vamos voltar falando desse assunto, conversando com o advogado e também com o Rodrigues aqui da GCM pra gente explicar até onde essa história foi, viu, Manu? Vamos lá. Vamos lá.